educadores, responsáveis, de um modo geral, vem de Julinha, vem de sim. O título diz para educadores, mas na realidade é para todos. Porque todos nós temos contato com crianças. Sejam nossos filhos, sejam nossos sobrinhos, sejam nossos vizinhos, seja na rua, enfim. Todos nós temos sempre contato com crianças. Então é bom que a gente tenha essa orientação. Nos ajuda numa situação mais complicadinha a termos o conhecimento para a gente poder, às vezes, solucionar uma situação. E esse livro diz, sim. Mas antes nós vamos fazer a leitura do nosso evangelho. Porque o melhor livro de todos em nossa vida é o evangelho, a orientação maior que nós temos. E nós abrimos no capítulo 11, que diz para nós sobre amar a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que os outros façam por nós, é a expressão mais completa da caridade. Não pode haver guia mais seguro a esse respeito do que tomar como medida do que se deve fazer aos outros o mesmo que desejamos. Com que direito se exigirá um bom procedimento dos nossos semelhantes se não temos para com eles a indulgência, a benevolência e o devotamento. A prática desses ensinamentos conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens os usarem como regra de comportamento e como base de suas instituições, compre verdadeira fraternidade. E farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem divergências de opiniões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Grande verdade, não é? Se nós fizéssemos aos outros apenas aquilo que a gente gostaria que fosse feito conosco, nossa, o mundo estaria bem mais evoluído, nós estaríamos bem mais adiantados, não é? Mas ainda nos deixamos envolver pelo nosso orgulho, a idade, pelo egoísmo. Então a gente está aqui estudando, batalhando para ver se a gente consegue vencer ainda essas más inclinações que nós temos, não é? Vamos então fazer a nossa prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em teu nome para darmos continuidade ao estudo do livro A Arte Moral de Educar os Filhos. Estudo esse importantíssimo, Senhor, que tanto nos ajuda nesta tarefa, nesta missão que temos e orientarmos esses espíritos que chegam até nós na figura de filhos, na figura de sobrinhos, na figura de netos, na figura de vizinhos, enfim, Senhor, sabemos da nossa responsabilidade em ampará-los, em orientá-los. E nós te pedimos, Senhor, ajude-nos nessa missão, fortaleça a nossa vontade buscando a orientação, buscando o conhecimento, para que a gente possa realizar da melhor maneira possível esta missão que nos foi confiada. Sempre, Senhor, de acordo com a tua vontade e a vontade de Deus, nosso Pai. Assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, nós te pedimos, Senhor, a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Pois é, muito bom esse estudo, né, Suzana? Vamos ir. Tá bom, Sandrinha, eu sei que o teu horário aí é, já é bem tarde, né? O fuso horário aí dá uma diferença bem grande. Um bom descanso, tenha uma noite de muita paz, tá bom? Beijo, beijo para você. Bom, nós então hoje vamos ler o capítulo que vem falando sobre os impedimentos à evangelização da criança, né? O que impede a criança ser evangelizada. E como sempre, o nosso companheiro autor do livro, ele inicia com uma passagem bíblica. Essa está lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 14, que diz assim, Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe, deixai virem a mim os pequeninos, não os embaraçais, porque deles é o reino de Deus. Aquele momento em que as crianças corriam para Jesus e os discípulos tentavam segurá-las, não deixando que elas fossem lá perturbar o Senhor. E ele, não, deixa que venham. Deixa que venham porque eles são o nosso futuro, é o futuro. Quando Jesus disse ali, porque deles é o reino de Deus, não que elas fossem anjinhos perfeitinhos, mas elas estavam ali na situação infantil ainda, tendo toda a possibilidade, toda a oportunidade ainda de se melhorarem. E essa é a nossa missão, cuidar desses espíritos que vêm nessa condição de criança, um corpinho ainda bem bonitinho, bem fofinho, para nos cativar, para que a gente se apaixie e cuide bem deles. Mas muitas das vezes a gente tentando fazer o melhor acaba errando. Por isso é bom que a gente venha estudar à luz da doutrina espírita esse meio de realizarmos essa tarefa. E aí, então, partindo dessa primícia aqui que nós lemos, Obrigada, Rô. O Walter nos diz que Jesus, tomando uma criança nos braços, advertiu-nos da grande responsabilidade dos mais velhos e amadurecidos delas na existência humana. Então, a nossa responsabilidade com as nossas crianças não importa se a gente tem a criança junto a nós com sanguínea ou não. Qualquer criança que esteja junto a nós na nossa redondeza, no ambiente em que nós estamos vivendo, essa criança também é responsabilidade nossa. Mesmo aquelas que a gente não tem a convivência, estão lá na rua abandonadas, é responsabilidade nossa. As crianças que estão lá nos orfanatos que foram abandonadas pela sua família, é responsabilidade nossa. É para a gente parar, para a gente refletir em cima disso. Porque é o que Jesus disse para nós. E ele continua, mostrou-nos o grande perigo de desviarmos-nos do bem e da retidão de caráter. Todo pequenino é um espírito que está vindo de uma longa história de sucessivas encarnações, necessitado de educação e aperfeiçoamento moral. Então, toda criança, em todo corpinho infantil, existe ali um espírito que está tendo mais uma oportunidade, através da reencarnação, de se melhorar, de evoluir. E nós, que já estamos aqui há algum tempo, já temos experiência, somos responsáveis por esse aperfeiçoamento moral, para ajudá-los nessa caminhada também. E ele diz, a evolução é um esforço de conjunto. E quanto a educação da criança reunir para alcançar bons resultados com as pessoas mais comprometidas com a temática. Então, se temos crianças próximas a nós, não é por acaso, né? Mesmo que não sejamos, que não seja como filhos diretos, mas que estejam próximos a nós por qualquer situação que seja, é responsabilidade nossa. esse trabalho de ajudar, de amparar, como ele diz aqui, é um esforço de conjunto. Diz os pais, os professores, os especialistas em educação, os psicólogos, os evangelizadores da criança e os expositores espíritas. Então, a responsabilidade de todos, todos, quando ele fala que os especialistas em educação abrangem todo mundo, não só a pais e professores, mas a todos. Quem trabalha com quem convive com criança, não importa a situação que seja, mas convive com criança, é também responsável pelo crescimento daquela criança que ali convive. Então, ele continua para nós, entre todos, a quem devemos dar as mãos da assistência, a criança deve estar em primeiro lugar em nossos investimentos de amor e de educação. Por que é o nosso futuro? Essas crianças são o nosso futuro. Ele diz, a criança será, no futuro, aquilo que o pai e a mãe lhe fornecerem no hoje. nisso não resta a menor dúvida, é a lei da sementeira espiritual no canteiro do coração dos filhos. E a gente estudando lá o livro dos espíritos, na questão 8, 5, 8, 3, está bem claro isso lá para nós, quando Kardec pergunta aos espíritos considerar a paternidade como uma missão. E os espíritos respondem que é sem contradita uma missão. E ao mesmo tempo um dever muito grande que implica mais do que o homem pensa sua responsabilidade para o futuro. Então vejam só, ser pai, ser mãe, ter uma criança sobre a sua responsabilidade de maneira que for, não necessariamente ser consanguínea, é uma responsabilidade muito grande. É missão. Ah lá, Kardec perguntou aos espíritos. E aí o nosso amigo está dizendo isso. Boa noite, Meirinha, vai com Deus. Obrigada pela tua presença. A educação da criança é a base de uma humanidade fraterna no amanhã, cada infeliz. Então se a gente quer ter um mundo feliz, se a gente quer ter um mundo mais tranquilo, é responsabilidade nossa agora na educação das nossas crianças, nos bons conselhos que a gente possa dar, na participação que a gente tenha na vida de cada uma delas. E ele continua dizendo, podemos averiguar tristemente que estamos impedindo os modos de forma inavertida e cega a caminhada de aperfeiçoamento dos pequeninos na direção do educador celeste Jesus Cristo. E é uma grande verdade, porque infelizmente a gente está percebendo isso hoje em dia. Os pais não estão se preocupando em dar ao filho uma orientação moral, orientação religiosa. Eles se preocupam com um bom colégio, em dar um curso de balé para as meninas, curso de jiu-jitsu, de judô para os meninos, um bom curso de inglês, um bom curso de línguas. Às vezes, aqueles que gostam de músicas, um bom curso de música, mas eles não se preocupam com a orientação religiosa, com a orientação espiritual, vamos dizer assim, com a orientação espiritual. Então, a gente obriga o filho a ir à escola, a gente obriga o filho a ir a fazer o balé, a gente obriga o filho a fazer o curso de inglês, quer dizer, obriga é modo de dizer, a gente incentiva, cobra do filho. mas os pais não obrigam os filhos a irem para a evangelização da religião que pertence. É isso que o nosso amigo está dizendo aqui. E a gente acha, com muita tristeza, a gente ouve muitos pais dizendo assim, deixa ele escolher o que ele quer. Não, ele ainda está ali enquanto criança sobre a nossa responsabilidade. Depois que crescer, sim, ele pode escolher aquilo que ele quer. mudar de religião, não seguir religião nenhuma, mas a base é necessária. Essa base, principalmente nesse período dos zero aos sete anos, gente, é muito importante essa formação, porque ali o espírito está dizendo por que veio, para que veio, não é? E o que se pode fazer com ele. Então, se nós somos espíritas, temos o erro de levar nossos filhos à evangelização na casa espírita. O católico tem o dever de levar o seu filho ao catecismo. O evangélico às escolas bíblicas para a criança, à evangelização. Então, é dever nosso. Não é nenhum favor que a gente está fazendo para que ele tenha ali a base. futuramente ele pode até escolher não querer continuar naquele segmento. Mas, primeiro, primeiro, no momento, nessa fase, ele não tem condição de escolher. Criança nenhuma sabe o que é melhor para si. Por isso, elas vêm sob a tutela dos pais, sob a orientação dos pais. E aí, ele continua para nós. não bastam para a educação da criança algumas frases morais ou a rigorosa na correção, rigorosidade na correção. Se o seu ambiente é cercado de maus exemplos, justamente daqueles que se propõem a educar. Então, não adianta eu falar frase bonita para uma criança, não é? Por exemplo, eu falar para uma criança que ela não deve seguir o caminho dos fumantes, que ela não deve fumar e com um cigarro na mão. Não adianta eu ser rigorosa, punir, bater, dar castigo se eu não dou o exemplo. Porque o que a doutrina espírita nos ensina? Que o maior, o meio mais correto de se conseguir adeptos é através do exemplo e não da imposição. Tanto que em doutrina espírita nós não aprendemos a obrigar a forçar ninguém a ser espírita. O que nós aprendemos é vamos conquistar através do nosso exemplo. Então, a gente vai se esforçando para se modificar e aí a gente vai conseguindo com que as pessoas venham querer saber o porquê da nossa transformação e queiram fazer o que nós estamos fazendo também. E assim palmente com as nossas crianças. Porque criança é papagaio de imitação. O que ela vê o adulto fazer ela sai fazendo também. O pai e a mãe faz ela também vai fazer porque é o ídolo para ela. O modelo que ela tem é o pai e a mãe. e num período já escondem os professores na escola. Então, o professor também tem que ter muito cuidado no seu comportamento dentro de sala de aula. Com o que fala para os seus alunos, a posição que se coloca. É o que o nosso companheiro está dizendo aqui. E aí ele vem agora para nós dando assim uma relação. ele diz que vamos relacionar algumas deficiências devastadoras de pais e dirigentes de centros espíritas que impedem com todas as forças negativas a boa formação moral dos nossos filhos. E a gente vendo isso aqui, muitos desses casos que ele está citando aqui, esses exemplos que ele está colocando aqui, dessas deficiências, a gente realmente assiste. Infelizmente, é uma verdade. a primeira que ele coloca é a ausência de Deus de progresso dos pais como desculpa pela preocupação única de conquista de bens terrenos para melhor cuidarem dos filhos. Então, são aqueles pais que dizem não ter tempo de se preocupar com formação religiosa dos filhos porque eles têm que trabalhar, porque eles têm que ganhar o pão porque eles têm que adquirir lá os bens os bens materiais para melhor educar os filhos e com isso eles estão prejudicando. Então, o pai sai para trabalhar, mãe sai para trabalhar e eles não se preocupam eles também em frequentarem, seguirem uma religião, seguirem uma crença religiosa que vai lhes ajudar, lhe orientar e nós precisamos. Não tem essa de que ah, eu não preciso de religião para viver. Não, a gente não precisa de religião como tábua de salvação, mas a gente ainda precisa sim dos conceitos religiosos como meio de melhoria, como meio de nos limitar ali e a ter uma vida. Então, essa história de que ah, não preciso ficar frequentando igreja, nem casa espírita, nem templo religioso, nem ficar procurando por Deus, eu preciso trabalhar, 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 isso é desculpa, porque nós precisamos sim. Por isso Jesus reencarnou aqui entre nós, para nos dar o exemplo e nos informar de tudo que nós precisávamos fazer para sermos felizes, para verdadeiros homens de bem, que é para isso que nós fomos criados. Infelizmente, a gente arruma um monte de desculpa e não faz isso. O segundo item que ele coloca é a falta de diálogo evangelizado no lar com os filhos, principalmente no período infantil. Aquela velha história, o pai acha que depois que ele crescer, ele vai procurar a religião que ele quer. E está errado. Está errado. A primeira escola de um ser reencarnado, de uma criança, de um espírito ali na criança, é a família, é o lar. E se esse lar não lhe dá uma boa formação, não adianta porque na rua ele não vai ter não. Então é desde ali do início, o bebezinho mesmo, na barriga da mamãe ainda, ele já precisa começar a ser evangelizado. Na nossa, para vocês terem uma ideia, no Centro Espírita Leão Deni, quando a criatura engravida, as frequentadoras da casa espírita, lá, da nossa casa, quando elas estão grávidas, elas vão direto para o passe de cura. Os nove meses de gravidez, passe de cura, e depois que o neném nasce, num bom período ainda do bebezinho, continuam no passe de cura. Para já trazer ali aquela formação para aquele espírito que está vindo reencarnar ainda, cheio de mais inclinações e que presentado. Então, essa determinação de botar no passe de cura é da espiritualidade dirigente da casa. Não somos nós, os encarnados, não. São os mentores da casa que colocam como determinação a mulher engravidou, passe de cura direto até o neném nascer e dê bem alguns meses, algumas semanas, continuar tomando passe de cura. Para que vocês vejam a importância dessa evangelização nesse período. O terceiro item que ele coloca é a supervalorização da cultura do mundo em detrimento da educação religiosa. É isso que nós falamos ainda agora. É curso de inglês, é curso de espanhol, é curso de natação, é curso de judô, é curso de artes, é curso de música, é curso disso, é curso daquilo. E curso de religião? Nenhum. E saber, né, começar a entender o que é Deus, quem é Jesus, como devemos agir em nossa vida, isso não importa. Importante é o intelectual. Bota a criança, a gente vê crianças assim, de pais que têm uma situação mais melhorzinha, pais que colocam lá os filhos em tudo quanto é curso. Coitada, a criança não tem tempo nem de se divertir. É, sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro. Quero que meu filho tenha tudo que é necessário, a formação cultural dele. Tá, e a formação mais importante que é a formação moral, a formação espiritual, nenhuma. então é mais um entrave que ele coloca aqui. O item 4, ele diz pra nós que os excessos de mimos e a superproteção afetiva aos filhos, aprisionando-os ao invés de prepará-los para a liberdade com responsabilidade. É outro ponto importante que a gente percebe nos pais, dizer assim, erro cometido pelos pais. e a gente fala isso assim com muito conhecimento de causa porque a gente trabalha nesse meio, somos professores, então a gente vive com educação de crianças de várias idades e a gente percebe isso mesmo do pai. O pai é cheio de mimos, cheio de superproteção, filho não pode isso, não pode aquilo, vamos ter cuidado, pá, 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 pá. E não se preocupam de criar os filhos para o mundo. Protegem, superprotegem, e quando os filhos crescem são crianças assim, perdidas. E aí podem ser até levados para caminhos não muito lícitos. Por quê? Porque ficam perdidos, não conheceram a verdade. então é outra coisa que a gente precisa também fazer com as nossas crianças, prepará-las para esse mundo, mostrar a realidade do mundo, mostrar o que é certo e o que é errado, deixar que elas vejam, claro que é, com o objetivo de educar, para que elas possam ter responsabilidade, ser liberdade, como ele diz aqui, com responsabilidade. Outro item importante aqui que ele fala, que também é um entrave para a evangelização das nossas crianças, é a indiferença quanto aos maus hábitos dos pequeninos, julgando que são coisas de menor importância e acreditando que tudo passa. Isso aqui é aquela criancinha, lá nos seus dois aninhos que vem e fala aquele palavrão mas como fala com vozinha de criança, às vezes fala até errado, os pais acham uma gracinha, que coisa mais fofa, olha que bonitinho, como é que ele fala errado, né? Aquela criança que já levanta a mãozinha para bater no papai, para bater na mamãe e os pais acham que isso aí é porque ele é criança ainda, depois passa e vai deixando todos esses maus hábitos. e alguns pais até fazendo com que a criança tenha esses maus hábitos, né? Aquele papai que acha que o filho tem que ser machão, então ele já plininho a chupetinha molha na cervejinha e dá lá para o bebê chupar, né? achando achando que está fazendo com que pois é eles falam assim isso mesmo, né Julinha? É coisa de criança, quando crescer passa só que quando crescer não passa só que quando crescer não passa a Jandira colocou para nós sei muito bem o que é isso felizmente estamos colhendo os frutos agora é verdade porque não adianta o que você planta né Jandira você colhe o que a gente planta é o que a gente colhe né? E aí o outro o outro é importante esse item aqui porque muitas das vezes os pais acham que tem que começar a educar as crianças depois dos sete, oito, nove, dez anos quando elas podem entender não, elas começam a entender já bebezinha é ali já na barriga da mamãe que você tem que comestrar os bons hábitos para os seus filhos pois é isso aí também é muito né? avô né Nina avô né? faz todas as vontades outro dia mesmo eu escutei no carro o rapaz né? um senhor dizendo para o outro assim vinha um senhor buscando trazendo o filho da escola e ele dizia assim aquele ali deve ser avô porque o neto a criança está fazendo o que quer aí o outro respondeu ah mas avô é para isso mesmo avô é para fazer para deseducar aí eu me meti na conversa né? não senhor senhor está enganado hein? avô não é para deseducar não avô é para confirmar a educação ainda que os pais estão dando e se os pais não tem condição de dar os netos ficam sobre responsabilidade do avô aí que ainda dobra mais essa responsabilidade é isso mesmo Jandira você não leu errado não isso aí está provado tanto cientificamente através da medicina do material como espiritualmente que os espíritos já nos orientaram é até os sete anos por que até os sete anos? porque a criança o espírito ainda está ali ele ainda é aquilo que é então ele vem mostrando ele não esqueceu determinadas coisas o esquecimento de vidas passadas das suas ideias vão aos pouquinhos então até os sete anos ele mostra para o que veio mostra todas as suas entendências todas as suas atitudes boas ou ruins e ali a gente pode consertar porque ele ali já está preparado fragilizado para atender a orientação depois que passar esse ciclo dos sete anos que ele esquece completamente aí as más tendências já se firmarem não tem mais jeito é difícil por isso que a gente vê crianças lá na adolescência né todo mundo chamando de aborrecente porque são revoltados são e são aquilo só são revoltados aqueles que não tiveram uma boa orientação né com boa orientação pais desde pequeno adolescência é uma fase complicada é mas vai ser uma complicação normal uma complicação física da transformação do corpo né da mudança dos hormônios do rapaz passando do menino passando para rapaz e da menina passando para moça da moça passando para mulher então isso é lógico que causa um transtorno na cabecinha de qualquer ser mas não vai fazer com que fiquem revoltados fiquem perdidos se achando as vítimas do mundo e querendo fazer o que querem e respondendo e brigando e gritando com os pais como a gente vê muitos fazerem não isso é falta de orientação lá na infância a complicação da adolescência é uma complicação pode-se dizer que física por causa da transformação pelas quais o corpo passa e aí essas mudanças vão mexendo mesmo com a nossa cabecinha mas aí a gente sabe tem orientação em tudo né vamos ver o que o povo está botando aqui a Nina disse que não adianta querer olhar pois ele não admite e acha que a implicância é minha pode? ah tá você está falando lá do seu marido né quanto mais elas respondem ele mais acha engraçado e diz que está puxando pela inteligência pois é aí eu quero ver se quando elas ficarem grandes se ele vai achar também quando elas fizerem a mesma coisa com ele Nina se ele vai achar que é inteligência né aí ele não vai aceitar aí vai querer impor a autoridade e não vai aceitar mas aí já era porque ele já deu a oportunidade já deu a liberdade né as pessoas riem de mim quando eu conversava com minha filha na barriga contava historinhas mas é isso que tem que ser feito hoje em dia ela é uma leitora árdua e muito inteligente pois é mas se toda mãe fizesse isso com seu filho na barriga muitos problemas seriam evitados depois de adulto né na adolescência como adulto muitos pode se dizer todos mas não tão preocupada só com o enxoval né com os enfeitezinhos das lembrancinhas com o bercinho com o quarto com não sei o que com os brinquedinhos bababá e esquecem do espírito que já está ali acoplado a ela naquele corpinho que vai nascer né aí ele coloca mais uma aqui pra nós que é no item 6 a plena liberdade sem controle algum e sem nenhuma linha de limite as manifestações de agressividade da criança é aquele caso assim a criança morde né tem aquela fase né da criança que a criança sai mordendo todo mundo mas acho que porque é fase tem que deixar fazer né ou então também quando é pior ainda quando não ensinam os filhos né se bateu você bate também se apanhou tem que bater não traz desaforo pra casa educam seus filhos assim aí quando eles crescem querem fazer a mesma coisa aí vem com a cara mais lavada do mundo aonde foi que eu errei né por que que o meu filho é assim aonde foi que eu errei a gente ouve muito isso na escola gente é impressionante né vê uma problemática numa criança quem é professor aqui sabe do que eu estou falando a gente vê uma problemática dificuldade numa criança aí a gente convida os pais pra uma reunião pra conversar pra saber qual o problema quando a gente vai ver o problema tá no pai na mãe a criança coitada é apenas fruto daqueles pais destrambelhados e muitos dizem né mas eu não sei o que que falta pra essa criança eu dou tudo dá tudo e o espiritual que é o que a criança precisa né no item 7 ele diz pais e mães que se maravilham com a beleza física e progresso da inteligência dos filhos e nem percebem o aparecimento de seus graves aleijões mentais né então são aqueles pais que acham que os filhos são lindos são maravilhosos e só vê a beleza beleza física beleza é o progresso da inteligência gentíssimo só olham isso e esquecem de olhar o todo e aí vão super valorizando os filhos trabalhando neles a vaidade trabalhando muitas das vezes o orgulho né já não chega o orgulho que a gente tem ainda tem os pais pra poder forçarem né alimentarem mais ainda esse orgulho a gente vê mesmo o pai dizendo não o meu filho é o melhor de todos a minha filha é a mais bonita de todas né fazer o que depois eles choram né reclamam o oitavo ele diz os genitores levianos que não levam seus filhos à escola espírita de evangelização nas casas espíritas esse é um grave erro que a gente vê muito muito de dez pais você vê um que força o seu filho a ir à evangelização infelizmente é assim que acontece os pais invigilantes que não participam dos centros espíritas das reuniões especiais né dos dias das mãos dos dias dos pais reunião de pais e evangelizadores reunião de pais então na escola é uma tragédia é um desastre na casa espírita então nossa senhora eles nem aparecem se a gente faz reunião de pais lá na casa espírita da evangelização vem um ou dois três no máximo quando vem na escola vem só aqueles pais cujos filhos não dão trabalho aqueles pais que os filhos são trabalhosos que realmente precisavam vir esses nem passam na porta da escola quando aparecem só aparecem no final do ano para cobrar do professor porque que o filho ficou reprovado aí aquela confusão aí vem no final do ano aparece pai de tudo quanto é tipo querendo saber a situação do filho teve o ano inteiro para saber mas no final do ano é que eles lembram que tem filho na escola a Jandira coloca que é mesmo a escola da minha filha a reunião começa às 19h30 sem hora para acabar olha sinceramente mais voo é tem que também não precisava ser dessa maneira né Jandira isso aí também é meio que indisciplina mas é bom a gente participar é bom a gente saber o que está acontecendo com nossos filhos né no item 10 ele diz assim pais que não realizam o culto do evangelho no lar pelo menos uma vez por semana com os filhos nossa o espírita que não faz isso merecia ser condenado mesmo que a gente sabe já tem a noção da importância que é o culto do evangelho no lar nossa quanto isso traz se a gente vai fazer um atendimento fraterno a dificuldade de um lar a gente sempre recomenda isso porque a espiritualidade sempre indica culto do evangelho no lar é o ponto de luz que você tem na sua casa uma vez por semana não é todo dia é uma vez por semana mas tem muitos que não fazem 11 pais devotados a tarefas de doutrina mediunidade e assistência fraterna mas no lar não para conversar mais de perto com os filhos conhecendo suas dificuldades e aprofundando os sentimentos e os laços de simpatia gente como isso acontece também o pai é dirigente da casa espírita trabalha na mesa mediúnica tem lá suas tarefas dentro da casa espírita e esquece de que é pai esquece que é pai e que o filho precisa lá da presença deles outro item importante pais que deles crescerem sem orientação religiosa e deixam para quando maiores de idade escolherem por si mesmo a busca de uma crença ou permanecerem no materialismo é o que a gente falou aqui não tem que deixar para quando crescer é desde cedo né pois é Jandira então é bom que você faça viu que ela diz que olha o culto do lar não sei se faço por que sempre que ela está de folga na escola eu a levo para o abrigo para me ajudar com as crianças e ela adora pois é né você está levando a tua filha para os valores espirituais né os valores espirituais futuramente ela vai saber escolher com certeza não vai fazer escolha errada isso a gente tem exemplos aí vários o item 13 que ele diz assim pra nós pais que exigem virtudes de obediência respeito e disciplina aos filhos e nem se preocupam em dar-lhes bons exemplos no cotidiano do ambiente familiar né é aquele pai que diz assim pro filho meu filho você não pode mentir porque a mentira é pecado porque a mentira é crime porque a mentira papapá papapá aí o telefone toca o filho vai e atende aí é alguém que o pai não fala pro filho assim ah fala que eu não estou não acontece muito isso né ou então quando bate a porta procurando olha disse fulano chegar aí diz que eu não estou tá meu filho como a gente vê isso é isso aí Jandira faz o que eu mando mas não faz o que eu faço mas acontece que é o exemplo que arrasta né e as nossas crianças copiam muito o que nós adultos fazemos a gente percebe ver muito isso na escola né como que as meninas procuram imitar as suas professoras então aquelas que dizem que vão ser professor como elas imitam como elas querem saber de tudo da vida da professora né é hipocrisia é hipocrisia Jandir verdade eu digo que é que é o puritanismo falso né claro que o bom exemplo também é bom pra você se você está dando um bom exemplo é porque você está se esforçando pra ter a atitude correta então benefício né no 14 ele diz pra nós dirigentes que não aceitam as atividades da escola espírita de evangelização da criança nos centros espíritas porque julgam perturbar o ambiente e os espíritos sofredores isso aqui não tem nem comentário né mas a gente sabe mesmo que tem casa espírita que não gosta de trabalho com criança que é pra não atrapalhar não perturbar o ambiente terrível né nem dá pra se comentar e o décimo quinto que ele coloca diretorias de casas espíritas que não dão ajuda financeira nem apoio moral entusiasmo educacional orientação doutrinária assistência espiritual e promoção de cursos de preparação ou reciclagem de evangelizadores da criança tem casa que não tem isso mesmo tem casa que tem nós aqui no Leão Deni nós temos o curso para evangelizadores que dura um ano é formação mesmo de educadores de evangelizadores ali o curso de mais ou menos um ano não chega a um ano não são nove dez meses se não me engano mas tem e nós temos evangelização a todas as reuniões né e como tem nossa eles acham que assim evangelização é pegar a criança botar alguém lá contando historinha para a criança para tomar conta da criança enquanto o pai está assistindo a reunião e não é isso evangelização não é isso né eles acham que é qualquer pessoa pode ficar ali bota as crianças junto numa sala ali ela fica ali contando historinha lendo evangelho fazendo qualquer coisa assim embora seja bem-vinda e pronto enquanto o pai está lá no trabalho na reunião pública assistindo a palestra né então ele termina aqui falando para nós que a todo momento com nossa ignorância e insensatez estamos impedindo as crianças de receberem a educação moral sadia pois estamos fornecendo sem que percebamos o lixo moral pela conduta irregular e o desprezo de orientação espiritual e é assim mesmo né porque depois a gente fica questionando por que tantos jovens desequilibrados por que tantos jovens buscando o caminho por que tantos jovens buscando o caminho da criminalidade por que né ele diz para nós pelas forças genésicas criadoras transformamos-nos em paz mas para sermos pais educadores é preciso iluminar e desenvolver as próprias forças do coração no evangelho de Jesus e nos postulados da doutrina espírita ser pai não é só doar o sêmen e gerar uma criança ser pai é é missão como está lá no livro dos espíritos que nós já lemos aqui é a responsabilidade por um espírito que reencarnou para que você o ajude a se melhorar a se modificar e se ele veio como seu filho é porque você tinha condições de fazer isso se não fizer vai arcar com as consequências também está lá no livro dos espíritos e ele diz ainda para nós só se educa melhor quem já possui algum alicerce moral no cérebro e no coração para educar melhor os filhos os pais precisam evangelizar-se a si mesmos mas eles não querem se evangelizar quanto mais evangelizar os filhos vezes os filhos aprendem belos ensinamentos nas aulas de evangelização nas casas espíritas mas em casa não vem sequência deles nos atos nos exemplos e nas palavras dos educadores do lar e é verdade muitas vezes as crianças chegam para nós e perguntam e questionam a respeito da posição da atitude dos pais tem criança que pergunta é tia que assiste reunião participa de tudo aqui no centro mas em casa ele é tão diferente triste ouvir isso em casa é tão diferente do que ele é aqui muito triste ouvir isso mas enfim é a nossa realidade mas a gente está aqui buscando esse conhecimento para a gente melhorar vamos nós que temos essa noção ajudar a esses companheiros que ainda estão assim meio perdidinhos é nosso dever lembremos da passagem disse lá não coloque a candeia debaixo do alqueire se você tem o conhecimento se você tem a condição tem que botar para fora tem que falar sim tem que orientar sim não pode ficar calado porque também vai ser cobrado ele diz os pais irresponsáveis em que o espírito reencarnado no período infantil deposita confiança absoluta justamente não em os sentimentos e orientação é verdade muitos espíritos reencarnam tendo essa noção muitos espíritos sabem que vão ali porque aquele pai aquela mãe tem condição de os ajudar e eles vão cheios de esperança e depois os pais não respondem aquela expectativa e aí ele diz mantendo esses lamentáveis obstáculos a boa educação moral estaremos sendo adversários de Jesus junto aos pequeninos meditemos em nossas responsabilidades junto às crianças na família e na casa espírita para formar a moral cristã na personalidade infantil é preciso maiores esclarecimentos para a inteligência e o coração dos primeiros professores dos filhos as mães e os pais espíritas então olha aí a nossa responsabilidade não podemos deixar passar a chance a oportunidade se temos crianças junto a nós se temos crianças sobre a nossa responsabilidade ou mesmo que não seja sobre a nossa responsabilidade mas que convivem ali perto de nós junto a nós a gente não pode deixar passar a oportunidade de orientar a esses espíritos não pense vocês que não vai ser aproveitado não porque vai ser tanto que você estiver falando com a criança pode até parecer que ela não esteja dando atenção que não esteja ligando mas lá no fundo no íntimo o espírito capta e guarda para si essas orientações bom a gente então está terminando aqui o nosso estudo desta noite esperando que tenha sido assim de grande utilidade é isso aí Jandira oportunidade não perder a oportunidade porque vai ser cobrado da gente se tiver de fazer algo pelas nossas crianças e não fizermos a gente então está encerrando aqui o nosso trabalho agradecendo a participação de todos vamos então fazer a nossa prece de encerramento pedindo a Jesus que nos ampare que nos fortaleça nessa tarefa nessa missão Senhor porque sabemos que ela é árdua mas temos a certeza também de que com teu amparo com a tua ajuda nós saberemos realizar esta missão de acordo com a missão de amparar de orientar esses espíritos que chegam até nós em forma de crianças para serem orientados por nós e com a ajuda dessa doutrina espírita que é maravilhosa em nossas vidas e amparados por ti Senhor nós estamos aqui para realizar a nossa tarefa de acordo com a tua vontade e a vontade de Deus nosso Pai assim que seja em teu nome em nome dessa espiritualidade amiga pinor que a tua luz possa envolver a todos os companheiros aqui presentes que essa luz chegue em cada lar deixando aí muita paz muita harmonia muito equilíbrio na cabecinha de cada companheiro aí presente assim em teu nome nós pedimos a permissão para encerrarmos os nossos estudos desta noite que assim seja graças a Deus